Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Manu Dujuma, falo de Moçambique na cidade da Bey. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês, atualmente, alguns motivos pelo qual você deve visitar Moçambique neste ano, ou qualquer ano que você for a ver esse vídeo. Então, fiquem ligados até o final do vídeo, creio que vão gostar muito. E se gostar, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino para não perder nenhum vídeo que vou postar. Para quem acompanha os vídeos do canal, saiba que Moçambique é um dos 54 países do continente africano. E sendo assim, faz muito calor, é calor o ano todo. Existe uma época que faz frio, mas só um curto tempo, né? Curto tempo mesmo, mais frio. Terceiro um mês ou dois meses, talvez, no início e no final do ano. Mas mesmo assim, aqui aquece, aquece muito, faz muito calor mesmo, até parece que estamos muito perto. Mas o assunto do vídeo de hoje não era para falar de calor, era para mostrar para vocês alguns motivos que vão te fazer vir a Moçambique. Outro motivo é a recepção, né? Tipo, o povo aqui é muito receptivo, é muito simpático, alguns são muito humildes. Existe aí aquele que não é, mas a maior parte deles são humildes. E bem, são muito receptivos mesmo, principalmente quando se trata de pessoas de fora, estrangeiros, né? Então, tipo, assim, logo que você vier aqui vai se sentir super em casa, por causa da recepção do povo. Somos muito hospedaleiros, humildes, simpáticos. E aí, isso aí, tipo, gostamos muito de fazer amizade com pessoas também, pessoas de fora, estrangeiros, principalmente. Então, venha, venha, venha conhecer Moçambique, vai ser super bom. A segunda coisa que você deve conhecer aqui em Moçambique é a gastronomia. Temos uma gastronomia muito rica, rica mesmo, tipo, aqui consome-se mais verdura do que qualquer outra coisa, né? Então, você, quando vir pra aqui vai comer verdura o ano todo. Tem um prato tipicamente moçambicano, uma tapa, né? Que é feita, assim, com folha de mandioca. Nós chamamos mandioca, acho que no Brasil é tapioca, parece. Então, é isso aí, né? Mandioca, tapioca, tudo, acho que é a mesma coisa. Então, a gente faz, assim, um prato muito bom com folha de mandioca. Coloca-se coco, amendoim, camarão e aquela folha de mandioca. Fica uma coisa super, super boa, é muito saboroso. Muita gente, muitos brasileiros que vêm pra aqui, quando comem aqui, ficam, tipo, impressionados, né? Nunca mais esquecem. Então, é isso aí, esse é um dos motivos que vai te fazer vir pra aqui. Também existem vários outros. Então, nesse vídeo eu vou falar de cinco apenas. Mas, né, se for a falar de todos, esse vídeo não vai acabar. E pros brasileiros, o terceiro motivo é a língua, né? O idioma que nós falamos aqui pros brasileiros, angolanos, portugueses, capo-verdianos e outros países, tipo, São Tomé e outros que falam português. Aqui também Moçambique fala-se português. Então, esse é um dos motivos que vai te fazer vir aqui. Então, você não vai ter complicações na hora de comunicação, né? Na interação com outro pessoal daqui. Porque nós falamos português também e mais outros idiomas. Até já fiz um vídeo falando dos idiomas daqui. Vou deixar o link na descrição deste vídeo. Pra quem não assistiu, né? Idiomas, línguas faladas de Moçambique. Então, o idioma é um dos motivos que vai te fazer vir pra aqui. O português, né? Nós falamos português. Então, se um brasileiro, um português quiser vir aqui, não vai ter complicações. Você tem que aprender uma outra língua, um outro idioma. O quarto motivo é pra quem gosta de um clima mais quente, assim, de uma temperatura muito alta, temperaturas altas. Aqui é o lugar perfeito pra esse tipo de temperatura. Aqui é aquece, aquece muito, principalmente na cidade de Tete, que chega a ter 39 graus, quase 40 vezes, 42, alguma coisa assim. Então, aqui é muito, super quente. Todos os dias tá quente aqui, todos os dias faz calor. Então, pra quem gosta desse tipo de temperatura, pode vir aqui também. Vai estar a viver todos os dias momentos de glória. Não sei se existe momentos de glória, assim, com calor, mas vai. Aqui é muito, super, super quente. Mas, às vezes, faz frio também, tipo, baixa um pouco. E aquece, atinge aí uns 18, 19 graus no mínimo, no máximo. Nunca, nunca vi assim, tipo, descer mais do que isso, né? Então, isso aí, aqui é super quente. Pra quem gosta de climas, assim, mais altos, temperaturas altas, pode vir. Sente super bem aqui no inferno. É no inferno aí? É Moçambique. Aqui é Moçambique. Quem gosta de aventuras, coisas assim, fortes emoções, temos vários parques, montanhas, pra escalar reservas de animais, oceanos, né? Praias, rios, muita coisa assim, que envolve adrenalina. Temos aqui também vários mesmo, tipos em tipos de animais. Tipos Big Five, os simples, animais mais grandes daqui do continente africano. Novo Mundo, tem aqui também. Tem de tudo, tem de tudo. Então, venha, visite Moçambique. Vai ser super bem recebido aqui. Gastronomia muito rica. Temos shima. Vai conhecer o que é shima. Pra quem já reconhece, se ouviu na rede social ou na internet, vai comer. Temos amatapa. Muita outra coisa. Temos também peixe, camarão, mariscos. Tem todo tipo de mariscos aqui. Verdura também. Tudo que é verdura tem. Carne. Tem tudo. Então, vai comer o que você preferir, o que você gostar. Clima super bom de se viver também. Seja educada, receptiva, humilde, simpática. Nem todos, mas existem. E maior parte são. E é isso aí, pessoal. Quem gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o seu like pra ajudar o canal a crescer. E até o próximo vídeo.